Fogo, Ar, Água, Terra Muito tempo atrás, vários ciclos Avatar antes de Aang, o mundo passou por um período chamado Era Rei Shu, a Era do Grande Lápso. Esse foi um tempo de 55 anos sem que ninguém visse qualquer Avatar, como se ele não tivesse encarnado naquela época. Devido às pragas e guerras, as pessoas achavam que o Avatar já tivesse nascido e morrido sem nunca ter aparecido. Outros achavam que o ciclo Avatar tivesse sido quebrado para sempre. Ninguém sabia se o Avatar iria retornar. O último Avatar que o mundo tinha conhecido era Rei Kan, da Nação do Fogo, extremamente poderoso. Ele ficou conhecido por ter exterminado os espíritos sombrios do Vale Negro de Chinem. Contudo, o Avatar Rei Kan morreu subitamente por uma doença misteriosa. Quinze anos atrás, um clã de guerreiros surgiu, a Ordem das Sombras. No Ano do Dragão, um festival aconteceu na Nação do Fogo e um novo Avatar foi descoberto. Era um jovem mendigo do Reino da Terra, um ladrão chamado Hawk. Acontece que ele só sabe dominar a Terra e ainda tem muito a aprender até que possa trazer equilíbrio ao mundo novamente. O mundo está diferente de como o último Avatar o deixou. Está cheio de desigualdade social e de crimes, e os espíritos das sombras ainda randam nas profundezas do mundo. Hawk contará com poderosos dominadores, amigos e mestres, em sua missão de livrar de uma vez como todos o nosso mundo, da escuridão e dos terríveis dominadores de sombras. Essa é a história de Avatar, a lenda de Hawk. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 4 de A Lenda de Hawk, o RPG Avatar, que a gente joga usando o Sistema Dharma, o livro do Sistema Dharma que eu criei para o RPG Avatar. Inclusive, esse livro você pode obter gratuitamente, basta que você olhe aqui nos vídeos do meu canal e tem um vídeo onde você pode fazer o download, certo? No nosso último episódio, no episódio 4, nós vimos os nossos protagonistas em uma situação bem complicada. O Hawk finalmente conseguiu entrar em contato com o Avatar Hikam, ao passo em que os seus companheiros estavam ali esperando, estavam ao lado dele num memorial chamado Memorial Lu e o Han. E lá eles foram emboscados pelos dominadores de sombras, os Hashikaj. E aparentemente nós teremos umas cenas boas de ação no episódio de hoje. Então, vamos pra lá, né? Vamos iniciar o nosso jogo. Vou aqui pra mesa pra que vocês possam ver os nossos jogadores. Estão XP, Caio e Thiago. E o nosso último episódio. O Avatar Rock tinha finalmente entrado em contato com o Avatar Hikam. E é lá que a nossa história hoje começa. O Avatar Hikam olhava para o Hawk, né? Com aqueles olhos antigos, olhos que passavam muita sabedoria. Com aquele semblante de um homem de 80 ou 90 anos de idade. Mas que, como nós vimos, tinha apenas 47 anos na época de sua morte. Essa era a imagem que o Hawk via. O velhinho, o rei Khan, que olhava pra ele, sempre com um olhar triste, sempre com um olhar deprimido. E ele sorria, apesar de um semblante muito triste, ele sorria olhando para o Hawk. E ele disse, Avatar Rock, finalmente. Você não tem ideia de quanto tempo eu esperei para que pudéssemos conversar. Pela sua aparência, foi muito tempo mesmo. Existe muita coisa que você precisa saber. Muita coisa que eu tenho a dizer. Eu tenho tentado entrar em contato com você há muitos meses, mas sem sucesso. Eu acompanho você e sua jornada, desde que você era apenas um bebê. Poxa, Pedro. Desculpa se eu fiz alguma coisa de água. Eu tô com sensidade. Estou certo de que as suas aulas com o seu mestre de dominação, aulas de meditação foram muito importantes para que o meu contato com você tenha sido cada vez mais frequente. Ah, muito obrigado, Pedro Lili. E então, o que eu tanto desejava falar? É, para eu me sentar, tem alguma coisa muito importante? Já sei. É, como a gente finalmente derrotar aquele espírito do chapéu. É isso? Ele respirou longamente e disse, Avatar Rock, em primeiro lugar, eu preciso que você saiba formalmente quem eu sou. Eu sou o Rei Kahn. Eu fui o Avatar anterior a você que o mundo conheceu. E é necessário que você saiba de algumas coisas. Em primeiro lugar, não existe necessidade de sentar, pois no lugar em que nós estamos o cansaço não existe. Pelo menos, não o cansaço físico. Neste momento, nós não estamos mais no mundo material, no mundo físico. Ele olha para as árvores. O lugar em que você estava era um lugar muito lindo, muito belo. Existiam muitas árvores vermelhas. Lembrava um bocado o próprio lugar onde ficava o memorial, em que ficava aquela torre que vocês viram. Lembrava bastante. Só que onde vocês estavam especificamente, todas as árvores eram vermelhas, folhas vermelhas, como se fosse um outono perpétuo. E constantemente as folhas ficavam caindo das árvores. Ele dizia nós estamos em um plano transcendental. Um plano em certo nível espiritual. Acontece que nós estamos dentro da sua mente. E esse lugar é um lugar que pode ser palco para que você entre em contato com vários outros avatares anteriores. Como você sabe, todos nós que fomos e somos o avatar, somos unidos por uma linha contínua de sucessão. Uma linha contínua. Um avatar atrás do outro. sem como você está falando comigo, você também pode falar com outros avatares. Diga. Uma bíblia, assim, se um se fala com o outro, foi pior com os outros. Se eu quiser me sentar aqui agora, eu consigo falar com o que veio depois do senhor? Porque faz mais de 50 anos que a gente não vê nenhum avatar sequer. Sim, existe muito a ser dito a respeito disso. Mas saiba que você é capaz de entrar em contato com qualquer outro avatar além de mim. Mas quanto mais distante em tempo é você do avatar com quem você pretende conversar, mais difícil é que haja essa conexão. Eu posso lhe adiantar que quanto mais meditação, quanto mais fluência espiritual você tiver, mais fácil será entrar em contato comigo ou com qualquer outro avatar. Quanto mais você estiver acostumado às questões espirituais, mais facilidade você terá em entrar em contato mesmo com avatares mais remotos. Inclusive, eu não entrei em contato com você antes, como eu lhe falei, graças à fraca conexão espiritual que você tinha, que pôde ter sido trabalhado nos últimos tempos. mal aí. Mas bem, agora que essas importantes coisas já foram ditas, eu imagino que você deva ter muitas dúvidas e você queira ouvir muita coisa envolvendo o tempo que passou, envolvendo o fato de eu ser um dominador de fogo e você o avatar imediatamente posterior ser um dominador de terra e também o fato de que existe um espírito causando a morte de muitas pessoas. e esse é o fato mais importante que deve ter no passado ou com todos os avatares, mas nesse momento a maior preocupação é o que que esses espíritos da sombra querem para o que a gente pode resolver por vez por todas. Você sabe a resposta para essa pergunta? Eu não tenho a resposta para todas as perguntas, mas eu acredito que muitas respostas que você precisa eu detenho e eu vou lhe contar tudo. Aceita caminhar comigo pelo bosque? Mas é claro, esticar as pedras, esticar os braços e vou caminhando. Por favor, vocês começaram a caminhar e ele disse Avatar Rock tudo que eu vou lhe dizer será dito a um enorme custo para mim pois eu me envergonho de tudo que será revelado porque Avatar Rock a culpa disso tudo é minha. Como assim, velho? Agora fiquei com cima dele, com os braços. Enquanto isso em outro plano isso a gente vai apanhar. Enquanto isso, em outro plano era noite no mundo físico e Kali Lichal e Lírio de Fogo juntamente com dois soldados do reino da terra estavam vendo em suas frentes os terríveis dominadores de sombras. Os rachikaj aqui estão eles. Eles eram muito tenebrosos a pele deles era pálida tinham olheiras e eles tinham uma roupa de certa forma parecida com a roupa do espírito Wu se você prestar bem atenção. O chapéu lembra bastante? Vocês viram ali facilmente uma quantidade desses praticagens que ultrapassava uma dúzia deles. Devia ter ali uns quinze dominadores de sombras. Enquanto isso o Avatar Rock estava sentado em posição de Lotus com os olhos muito brilhantes. Os olhos do Avatar Rock brilhavam bastante. E vocês ouviram uma voz grave apafada também que parecia muito bem estar sendo proferida vinda vinda de trás de tecido como vocês viram tecido ou uma máscara ou alguma coisa do tipo como vocês viram a imagem dos Hachikaj eles perceberam que eles têm um tecido na frente da boca não dava para saber qual deles estava falando a voz mais grave deles foi ouvida por vocês e disse nós daremos uma chance para vocês entreguem o corpo do Avatar e nós deixaremos que vocês saiam daqui sem sofrer maiores consequências eu respondo assim de imediato você só vai levar o corpo do Avatar por cima do meu cadáver ali no de fogo e começa a derramar água no chão é muita água mesmo não isso aí não pode ser feito antes de uma iniciativa não não é só questão de interpretação mesmo é só os dois outros e começa a derramar água no chão dominador de água começa a derramar muita água mas é só interpretação não eu não vou permitir isso sem uma iniciativa antes que isso Bruno vai cara cara tu tá com um espírito maior aí faz a iniciativa deixa eu pegar aqui deu 10 18 22 boa eu posso começar a derramar minha água agora olha a chance não é boa não a chance o vacilo que é isso cara os rachikaj começam que isso 15 testou eu tenho 15 muito bem os rachikaj então começaram a descer os telhados da torre em alta velocidade pularam lá de cima e foram se posicionando de maneira tal que estavam ali a cerca de 10 metros de distância de vocês em forma de meia lua mas dois deles atacaram o primeiro ataca o primeiro soldado não me falha a memória do episódio zero o que é que é isso três dados deram resultado um treze eles soltaram é eles soltaram uma espécie de rajada de sombras em direção ao primeiro guarda o primeiro guarda esquivou o outro rachikaj outra rajada de sombras dessa vez no segundo guarda segundo soldado do reino da terra agora o negócio foi mais complicado 19 soldado da nação do fogo tentou esquivar pulou para o lado mas a rajada ainda conseguiu atingi-lo e ele foi derrubado no chão rolou um pouco mas conseguiu se levantar os outros assumindo que eram de fato 15 os outros 13 ficaram em posição de combate aparentemente com a ação preparada e um deles disse nós daremos mais uma chance para vocês se vocês fizerem qualquer movimento que não seja entregar o avatar vocês morrerão aqui é Bruno eu vou ficar com duas reações cara defensiva certo e tentar dialogar com eles quem são vocês é tanto ficou na defensiva e perguntou quem são vocês eles não responderam Kali eu vou esperar o gatilho ser acionado de outra forma para eu poder agir o que a princesa faz Bruno quer derramar tua água agora derrama tua água agora isso aí pode ser disfarçado cara dá não furtivamente ali deixando a água escorrer ele disse vou derramar água muita água aí furtivamente é complicado né ele poderia deixar a água escorrer pela perna dele né aí seria um pouco mais fácil de achar que não era água né a princesa ela diz nós não vamos entregar o cadáver o cadáver nós não vamos entregar o corpo do Avatar Rock pra vocês de maneira nenhuma ela então dá um passo a frente e prepara um soco de fogo mas antes disso é claro ela sofre três rajadas de sombras se for se der errado pra ela aí eu posso não sacrificar por isso nenhuma delas aí olha só deu 19 ela viu a rajada de sombras vindo na direção dela parecia meio que uma fumaça né muito escuro por onde passava ia deixando escuridão e ela conseguiu saltar pro lado esquivando da rajada segunda rajada foi na direção dela 18 é dessa vez ela tomou meu Deus e aí eu posso usar o meu sacrifício autorista pode se quiser ir pra frente né vai entrar na frente é no caso ela ela só usa a minha defesa né não usa a minha esquiva né é só tu defesa beleza mas eu tenho duas reações eu posso usar uma técnica que usa a reação também porque uma reação vai ser pro sacrifício altruísta a outra vai ser pra fazer um escudo entendeu tu pode usar o sacrifício altruísta qualquer outra técnica que não seja altruísta só pode ser usada reativamente se você for o alvo mas agora que eu estou na frente eu sou o alvo não não você está sendo o alvo porque você usou a técnica então eu não vou poder usar a técnica de bloqueio que usa a reação minha segunda reação você não pode usar duas reações contra um único ataque não beleza beleza vai tomar ou não quanto é a tua defesa agora a defesa está 16 tem outra opção Bruno e se eu usar o escudo de chamas que é uma área grande pra tentar salvá-la entendeu porque a gente está adjacente né eu acho forçado eu acho forçado assumir que ela está do teu lado e que isso não vai pegar em ninguém que não seja ela por exemplo algum aliado que esteja ali do lado tudo bem tudo bem vai sofrer o dano então passou é passou dois passou dois 17 de dano isso tem uma consequência 17 de dano 17 de dano vai pra 88 de resistência estou com 88 de resistência agora e uma consequência quando o Li Chao foi atingido por essa rajada de sombras ele se sentiu um pouco tonto mais uma rajada na princesa 11 13 14 17 passa dois e a princesa ei ei Bruno eu tenho outra reação posso usar de novo pode vai querer usar eu vou deixar vocês apanhar então vai levar vai passar mais um vai ser 16 de dano é isso 16 vai ser 16 de dano então o Li Mi A é 11 o Li Mi A é 11 vou tomar outra consequência outra consequência estou com 72 de resistência agora 72 e outra consequência outra rajada de sombras foi lançada o Li Chao foi de novo se colocando na frente sofreu uma segunda consequência e vocês perceberam os olhos do Li Chao se fechando o Li Maçaca Li Chao eu Thiago rola um teste aí de corpo corpo 11 2 2 tirei 13 13 e o teu corpo é 11 é vocês perceberam o Li Chao caindo sobre um dos joelhos apenas o Li Chao estava sentindo muito sono muito sono com uma vontade imensa de fechar os olhos vamos lá agora a princesa ataca ela solta uma rajada de fogo ali no naquele que o primeiro que atingiu o Li Chao 19 e o dominador de sombras esquiva ela pega um fôlego extra solta um chute de fogo e deu 12 não conseguiu acertar as chamas foram em direção ao dominador de sombras ele deu um salto mortal para trás e conseguiu esquivar eu olho para o Chao quase caindo no chão você lembra da maldição antes de eu fugir da tribo da água eu era conhecida como bruxa e eu não vou me segurar Bruno gasta 5 de chi e eu vou fazer a forma do polvo eita então é o seguinte tu está com água condensada né tipo água muito isso nos dois odres eu vou eu vou exigir que tu gaste a água de um odre inteiro para isso se for necessário Bruno não deixa só um odre todo né 5 de chi isso seria 10 mas como está na lua cheia eu só gasto metade do chi é quanto gastou aí e tu assumiu a forma de um polvo vários tentáculos de água começaram a cobrir né o corpo da Kali o pequeno corpo da Kali ela se ergueu no chão ali com aqueles tentáculos isso é uma ação completa né é não pode atacar nesse turno não não só no eu posso aqui agora Bruno não Avatar Rock e Reikan caminhavam pelo Bosque Vermelho eu vou montar aqui o Avatar Reikan andava pelo Bosque Vermelho com o Rock e disse Rock eu acho que você já sabe disso mas é aquele espírito sombrio chamado Wu que está matando todas as pessoas é ele está certinho você já sabia mesmo o espírito Wu por um motivo que eu não sei explicar tem um poder imenso ao seu comando ele tem vários espíritos sombrios que são chamados de espíritos Wen espíritos Wen são espíritos que obedecem o seu comando esse espírito Wu também é chamado de Wu Shen ele consegue matar as pessoas com uma espécie de praga uma praga terrível mas isso você já deve ter percebido no meu tempo de Avatar muitas pessoas começaram a morrer também assim como começaram a morrer em seu tempo durante muito tempo eu estive procurando de forma incessante uma razão uma causa dessa doença uma causa um motivo por que essas pessoas estavam morrendo por que essa doença estava acometendo as pessoas aí você descobriu e veio me falar agora esqueci então eu continuei buscando a resposta pra essa pergunta até que minha esposa minha amada esposa no meu tempo foi acometida pela doença durante aquele período eu conversei com todos os médicos todos os especialistas na medicina tradicional nenhum deles conseguia encontrar uma solução uma cura eu fui a tribo de água do norte a tribo d'água do sul falei com os mais renomados curadores nenhum deles conseguiu reverter a situação da minha esposa nenhum deles conseguia combater essa doença o reino da terra as tribos da água os templos dos nômades do ar e também a nação do fogo todos estavam sendo atingidos pela doença um a um e por mais que eu tenha tentado com todas as minhas forças encontrar uma cura eu falhei avatar o que a minha esposa sucumbiu a doença ela morreu e eu quase abandonei a vida tamanha era a minha tristeza meu único alento era o filho que nós tínhamos pequeno Lu Yu Han foi o presente que minha esposa deixou pra mim era uma criança muito vivaz e que alegrava os meus dias apesar da grande tristeza que eu tive com a morte da mãe dele era o meu conforto eu continuei tentando encontrar uma cura porque as pessoas continuaram adoecendo mas eu não encontrava a solução até que Lu e o Han também foi acometido pela doença quando o meu pequeno caiu doente com a pele cinzenta assim como a mãe dele eu achei que era o fim pra mim ou então que eu comecei a pensar na possibilidade graças as conversas que eu tive com os meus mestres de dominação do ar eu comecei a considerar a possibilidade de ser algo do plano espiritual então a primeira coisa que eu fiz eu me dirigi o mais rápido possível para o pântano nebuloso e fui ao lugar ao coração do pântano no centro do pântano nebuloso existe uma árvore muito grande uma árvore chamada árvore bosque figueira ela conecta todo o pântano nebuloso ela tem uma conexão espiritual fortíssima por isso eu fui até aquele pântano por isso eu fui até a árvore bosque figueira um lugar conhecido por ser extremamente espiritual e lá eu pedi uma resposta aos espíritos eu passei dias em meditação até que um espírito veio até mim o nome dele ou pelo menos foi como ele se apresentou era espírito lanterneiro um espírito que segurava uma lanterna e que vagueava pelo pântano ele conseguiu me trazer respostas ele me disse quem estava por trás das mortes ele disse que era um espírito um espírito chamado Wu Shen um espírito que tinha o poder da pestilência ele disse que esse espírito habitava uma região muito tenebrosa do plano espiritual chamada o vale negro de Chinem eu sequer eu sequer esperei para escutar o resto do que o espírito lanterneiro tinha a me dizer quando ele me falou que o espírito responsável pelas mortes Wu Shen habitava o vale negro de Chinem eu fui embora imediatamente daquele lugar sem ouvir o resto das palavras do espírito lanterneiro e fui até o vale negro de Chinem um lugar muito sombrio que existe no plano espiritual e lá eu encontrei o espírito dos sem braços Wu Shen o espírito responsável por todas as mortes aqui muitos braços um manto puído e rasgado costelas que se abrem em seu tórax exibindo um coração esverdeado e pulsante e um corpo que parece de uma serpente com inúmeros braços um chapéu que esconde os olhos esse é o espírito Wu é esse o responsável pelas mortes eu fui até lá eu encontrei o espírito e ele me ouviu e o que eu fiz depois disso Avatar é algo que me envergonha profundamente até o núcleo centro da minha alma pois a ele eu fiz uma proposta eu estou esperando vai a proposta não, espera acho que ele me pensa pra um pouquinho você não deixou ele terminar de volta ao memorial Lu e o Han vou cá agora boa sorte pessoal agora a Kali já agiu o Lichal também né como assim eu tinha ficado na defensiva né eu tinha ficado na defensiva e já fez as suas duas reações agora é a vez dos dominadores de sombras novamente mas faltam os soldados agirem né Bruno peraí Bruno eu tenho uma técnica que me permite usar uma uma reação consumindo uma ação auxiliada próxima do próximo tubo eu poderia fazer um escudo agora pra proteger as pessoas do ataque de sombras só não poderia porque o escudo é uma reação é uma reação a alguma coisa não uma ação ele até pode ser usado como uma ação mas não está sendo usado como uma ação nesse caso soldados então do reino da terra vão agir soldados de Omashu né o primeiro deles usa um bloco de pedra mas bateu com o pé no chão firme e deu um soco no bloco mas deu apenas nove o ataque conseguiu muito resultado não o segundo outro bloco de terra nove também tá bom pros dobradores de terra não meu Deus agora são os dominadores de sombras vamos lá o primeiro foi correndo em direção ao Li Chao e fez uma rajada muito forte de sombras dessa vez vou morrer eu não vou discordar disso certo porque deu vinte e seis vinte e seis vinte e seis eu posso usar doido em teoria tu pode usar só se for em troca daquela tua ação auxiliar ainda não recuperou minha reação normal então vai ser vai usou tua reação vai ser pra que? vai ser pra eu gastar dez pontos de chi pra fazer um escudo bem forte de fogo o que é que o escudo faz? eu gasto um ponto de chi pra cada pra cada ponto de defesa que eu preciso aumentar minha defesa é só dezesseis e o cara tirou vinte e seis e foi? e aí tu zera aí é zero e é isso cara pelo amor de Deus vai gastar dez de chi é um técnico nível três escudo de chamas ela vai durar a rodada inteira opa ela está na página cinquenta e oito certo conseguiu zerar o dano teu escudo de fogo bloqueou a rajada de sombras ele é amplo ele tem um raio de cinco metros então dá pra proteger todo mundo eu acho mas assumir que tá todo mundo num espacinho de cinco metros é forçar a barra não seria dez porque é cinco metros de raio ah certo vai eu vou dar essa colher de chá boa boa todo mundo tá dentro e aí pode manter concentração na barreira posso mas ela sozinha eu por exemplo se eu for usar uma técnica eu quero sair soltando um relâmpago ela vai durar bem rodada toda vai durar um tempo todos eles podem atacar a gente e tem que ultrapassar vinte e seis pra passar desse bloqueio mas tu também não pode atacar de dentro né escudo de chamas quer que eu lê a descrição aqui peraí eu abri aqui página cinquenta e oito o cara tirou vinte e seis quais serão os dados desse cara qual é a página que tu disse cinquenta e oito cinquenta e oito vamos dar uma olhada nesse escudo de chamas aqui aí é isso aí olha aí que cena bonita esse cara aí ele bloqueia até dando físico aumenta mais um em sua defesa se gastar sete de x aumentará sete sete de defesa o efeito duro até o início da sua próxima rodada o escudo tem seu grau de perícia em dobra de fogo de raio centrado em você cinco metros né quando o escudo aparecer qualquer pessoa que esteja dentro da área do escudo sofrerá mais um de dano evidente de fogo por cada ponto de x que você gastou sua técnica não quero esse escudo perto de mim não sai fora rapaz é melhor tu mais três dez de dano é uma consequência Thiago é verdade vai causar dez de dano vai causar dez de dano em todo mundo pode ser uma coisa boa quem sabe esse dez de dano nessa consequência de um avatar acorde ele né é o invergência que ia acontecendo pois tem querer é uma escolha tomar um tempo real olha eu vou te dar a chance caso tu queira voltar atrás e não usar essa coisa eu volto atrás eu volto atrás eu vou usar desviar chamas desviar chamas só pode contra fogo é e aí eu lembro e essas técnicas dele aí o cara lá no episódio zero conseguiu fazer isso aí então vai dar certo aqui também vou permitir quanto é que gasta desviar chamas boa 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 ele é diferente eu vou vai ter o dano né vai ser dez mais o dano seja lá qual o dano dele aí é é quinze de dano então é vinte e cinco vinte e cinco de vinte por três não é quinta de dano vou gastar oito pontos de x o dano básico é vinte e dois vinte e dois e tá passando tem dezesseis de defesa né ele tirou vinte e seis então tá dando trinta e dois então eu vou gastar então eu vou gastar onze pontos de x meu Deus do céu cara eu não vou conseguir soltar o raio agora eu vou soltar a lâmpada aqui é dó cara escudinha assim só com tudo dentro onze pontos de x não se eu tomar se eu tomar outro dano se eu tomar outro dano cara aí eu tô sem reação eu não posso tomar terceira consequência e aí tu zera o dano vamos ver página cinquenta e um tá dando aí que coisa agora desviar chamas hein cara eu redireciono o dano ele redireciona o cara vai se lascar agora viu esse cara aí zera o dano não não eu redireciono desviar chamas eu desvio ela de volta entendeu e não tem teste e eu devo gastar onze pontos porque é dividido por três mesmo o dano certo dividido por três é o quanto tu gasta tem que pegar tem que pegar o dano total o dano total é o gato de x então 82 de dano certo vai aproximadamente 11 de x vai jogar no mesmo atacante pode ser então jogou nele ele tentou esquivar e não conseguiu e sofreu uma espécie de explosão de sombras ele próprio saiu foi lançado pra longe saiu rolando eu fico lá no chão assim ó de joelho no chão tossindo corte corte cada primeira da sombra eles já estão me recuperando certo e vem te empalhar aqui sou um cachorro caindo outra rajada de sombras no lichal tá bom 21 essa não foi uma rajada grande não essa foi uma rajada pequena não mas não vai dar passou eu vou eu vou passou 6 não passou passou 5 mas 15 20 de dano 20 de dano tô com 52 de resistência tchau tchau e outra consequência terceira consequência mais um ataque no lichal outra rajada esse é o terceiro dominador de sombras a agir 15 errou né opa encerrou caramba meu irmão só um um mulambo saindo das sombras assim rolando pelo chão ainda consciente pois um dos dominadores de sombras o quarto dominador de sombras corre pra atacar um dos soldados do reino da terra aquele que já tinha sido atacado e ele sofreu 17 o soldado do reino da terra vendo aquela rajada de chamas vindo rajada de sombras vindo na sua direção levanta um escudo de pedra e consegue bloquear mas vem mais um dominador de sombras o quinto e desfere mais uma rajada naquele agora no soldado do lado porque aquele estava com um escudo de pedra esse conseguiu 18 o soldado do lado também fez um escudo de pedra boa certo então o sexto dominador de sombras foi atacar a Kali com uma rajada grande a Kali deu 14 errou ele soltou uma rajada mas acabou não acertando a Kali que era muito ágil ainda mais com aqueles tentáculos a tua defesa sim estava na forma de polvo tua defesa aumentou para quanto tu lembra? não lembra o sétimo vai atacar a Kali também 3 6 10 errou o oitavo joga uma rajada de sombras na cara 8 11 16 17 a minha defesa ela é 15 eu vou eu vou gastar 5 pontos de x vou abrir mão da minha próxima ação auxiliar e vou fazer uma cúpula fluida é tipo o que o Thiago faz com a de fogo só que a minha é de água certo eu vou exigir mas tem que ver se a forma de polvo te dá combustível de água dá não não dá então vai ser o outro odre aí isso é o outro odre 15 de x é? não só 5 seria 10 de x mas aí eu gasto só a metade certo a minha defesa agora Bruno ela é 25 dá pra ser usado com uma reação isso? ela é uma reação certo a sua defesa tá 25 o nono vai na subitamente uma uma cúpula d'água começou a rodear a Kali e tá difícil de atingi-la o nono vai atingir vai lançar uma rajada grande na Kali também 8 13 14 17 errou o décimo na Kali 18 22 25 errou caralho tá quanto? a sua defesa tá quanto? 25 certo mas se ela tá 25 então agora acertou né? não mas eu tô usando como reação não é não? é só que é só na própria reação em si que fica mas é porque quando eu faço ela mantém né não? exatamente só que quando você mantém ela deixa de ser uma reação ela está sendo a sua concentração agora 25 22 de dano boa como é doido se tivesse no escudo de fogo aí agora eu não tinha tomado esse dano era só uma consequência e não 10 ela tem 9 de corpo então vai pegar duas consequências e expedita eu quero que tu role um teste de corpo 14 passou senti os olhos querendo fechar passou mas conseguiu resistir o 11º vai atacar a Zian 17 a Zian esquiva salta pro lado escapando de mais uma rajada de sombras décimo o 12º também ataca a Zian salta no ar e solta um soco de sombras 12 14 18 19 dessa vez ele causa um daninho legal a Zian é empurrada pra trás pra aquele soco de sombras rola um pouco no chão mas ainda cai sobre os joelhos foi o 12º né 13º também na Zia 11 com 4 15 19 21 esse foi uma rajada na Zia passou 5 20 de dano na Zia uma rajada de sombras muito forte foi em direção a ela uma explosão de sombras aconteceu e ela foi lançada pra trás claramente ali muito atingida o 14º e o 15º correram até o Avatar Rock seguraram o seu corpo com suas ações auxiliares e com seu deslocamento total se afastaram dali ninguém tem mais reação pra impedir que esse pessoal faça alguma coisa eles se afastaram cerca de 6 metros 6 metros de distância nesse momento vocês perceberam que eles ficaram com o corpo do Avatar Rock por trás dos demais rachikajos que ainda estavam em forma de combate certo agora é a vez de vocês deixa eu só eu com a aqui né não não então beleza vai eu eu me levanto Bruno e vou começar meus ataques agora eu não consigo usar nenhuma técnica de dobra d'água somente a forma do polvo eu finalizei ela eu tenho oito ataques eu vou atacar um ataque nesse primeiro aí que pegou o Rock tu não pode usar nenhuma técnica de dobra d'água porque está na forma do polvo é quando eu finalizo a técnica da dobra do polvo eu gasto 5 de chi todo turno e aí fica pra concentração só que é uma rodada completa né não é um turno completo então ela só foi finalizada agora isso só foi finalizada agora é aí tu já gasta mais 5 de chi eu vou mantê-lo na concentração ok com duas consequências a pessoa não tem mais como disparar né e que mais pede a reação deslocamento reduzido deslocamento a metade tá o primeiro ataque nesse primeiro deu 10 15 18 19 19 ele fez uma cúpula de sombras quanto é que seria de dano mais 4 certo ele gasta aqui o chi dele e dissipa o teu dano segundo ataque nele deu 10 15 21 29 29 29 29 tá difícil é no mesmo camarada é no mesmo só um patalete na cabecinha dele rapaz a Kali é o nosso próprio nosso próprio 8 faxing aqui mas 29 passou bonito aí deu ele pegou consequência deu 14 de margem qual é o dano mais 4 se ele pegar consequência ele fica segurado sofreu uma consequência pronto esse aí tá segurado eu vou atacar o outro que tá com o rock terceiro ataque deu 10 16 26 27 27 vai pegar tá tentando pegar o rock agora não o outro que tá são dois que tá pegando o rock eu já segurei um e vou segurar o outro que tá com o rock pois ele usa uma barreira de sombras e cobre todo mundo né e tua água não consegue ultrapassar quarto ataque nele eita esse deu baixo deu 4 8 10 13 16 18 continua com a barreira lá não tá conseguindo entrar aí com o tentáculo pronto eu vou agora atacar esse mesmo com dois tentáculos certo a barreira continua lá deu 10 15 19 23 1 mais 4 dá 27 27 atinge o teu teu tentáculo conseguiu invadir a cúpula e acertar são dois tentáculos que foi aí no caso certo foram dois de uma vez qual é o dano mais 8 foi dois de margem deu 10 de dano ele não sofreu consequência então na prática ele ainda conseguiu escapar ali mas ainda tá o negócio lá de ainda tá a barreira de sombras lá e o teu tentáculo saiu pronto eu vou dar com mais dois tentáculos o oitavo ataque certo vai agora sim 6 12 18 18 com 6 24 mais 2 28 24 mais 2 é 28 tô nervoso é 26 26 passou 1 mais 8 9 de dano 9 de dano tem uma consequência agora? não se com 10 ele não pega com 9 ele não vai levar pronto vou gastar um de convicção e vou dar mais 8 ataques boa primeiro ataque deu 6 12 12 18 20 25 29 tá sendo no mesmo que tá segurando o rock? no mesmo passou 4 é porque mais 8 de novo? só 4 de dano tá certo 4 então só 8 de dano tá porque ele não tá caindo não? não Bruno então eu vou gastar aí 4 tentáculos 4 de uma vez? boa agora vai é como se fosse o quinto ataque agora vai quinto ataque deu 6 12 18 19 20 24 24 não passou não acertou caralho já foram 5 ataques faltam mais 3 todos os tentáculos estão na barreira de sombras vai ser os 3 de uma vez nele? é porque eu vou usar os 3 ataques nele vai os últimos 3 tentáculos é porque interpretativamente Bruno se ele conseguir segurar esse cara também os 2 caras que estão segurando o avatar vão estar segurados por ele vai ser interessante a menos que o cara falte o avatar 20 26 passou 1 o dano é 12? eu não sei quanto é 12 né? 3 tentáculos então foi 13 de dano e agora sim causou uma consequência ele foi agarrado então esse tentáculo entrou na barreira de sombras segurou esse dominador de sombras né? certo agora a Zian lírio de fogo vocês viram ela com dificuldade de abrir os olhos então solta um uma rajada de chamas nessa barreira de sombras em que o Rock tá né? tirou 15 bate na barreira ela pega um fôlego extra sai correndo pula e dá um chute de fogo também na barreira 17 não consegue soldados do reino da terra pegam o escudo de terra que eles tinham criado e lançam esse escudo em forma de projétil de projétil né? projétil em direção aos seus algozes os dominadores de sombras não foi em direção àqueles que estavam com o Rock não deu 15 primeiro conseguiu esquivar o segundo deu 20 e o dominador de sombras tentou esquivar mas ainda foi atingido pelo lado saiu andando um pouco pra trás desajeitado mas ainda assim não parece ter sofrido muito dano falta algum de vocês atacar? falta eu atacar eita gastei 9 de x gastei 9 de x 1 de 1 de convicção vai apelar vai apelar rapaz tão levando tão levando o rapaz ali eu não posso deixar levar ele me diz uma coisa 3 consequências é o que mesmo? eu perco a reação que interessante ai 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 certo gastou 9 de x 1 de convicção vai fazer o que? 1 de convicção vai fazer um relâmpago brinca em quem o relâmpago? em quem? em quem o relâmpago? é eu quero atacar do dobrador de sombra que está ali mais perto do avatar porque por exemplo quando eu vi a cena da água ele atacando eu vi que o povo conseguiu segurar os dois caras que estavam segurando o avatar não é isso? não é isso não? a água conseguiu segurar um dos dos camaradas que estavam segurando o avatar tem um deles que está segurado pelos tentáculos mas depois ele não gastou convicção e conseguiu segurar o outro? não na primeira vez ele não conseguiu segurar ninguém que estava dentro da cúpula nos primeiros oito ataques dele quando ele conseguiu gastar convicção foi que ele conseguiu causar uma consequência em um dos dois que estavam dentro da cúpula Bruno foi desesperado porque na primeira vez que ele atacou ainda não tinha sido feito a cúpula não tinha sido feito Bruno então peraí quando tu fez aquilo já era um dos camaradas que estavam sendo segurados pelo sim não foram dois eu achei que tivesse sido em qualquer dominador então os dois estão sendo segurados sim os dois estão sendo segurados se eles forem soltar o avatar para que um deles pegue eu queira atacar o mais próximo se eles forem soltar o avatar é porque os tentáculos estão segurando os dois se eu der um hell of a win um deles vai pegar no avatar também eu não quero eu quero atacar o dobrador de sombra que porventura possa pegar o avatar entendeu ou seja existem 13 que se encaixam nessa descrição não calma aí um deles já voou com as sombras e só 12 voou com as sombras é eu não eu não desviei a sombra de um deles que não cautiu o cara para longe certo só que quando eu digo que ele voou ele não está a 10 metros de distância não cara tudo bem tudo bem vai eu vou atacar o que tiver mais perto um desses aí desses dois desses 13 10 15 25 25 ele usa esquiva né e vai para 20 vai para 19 a defesa dele e passa 6 não quero dar consequência alternativa não quero matar o cara quero dar o rato nas pernas dele Thiago acho que o relâmpago só sai no teu outro turno então beleza rodada completa tá aí Bruno tá na certo rodada completa tá na na esteira mestre Lichau começou a fazer todo o movimento com o relâmpago partindo aqui do coração girando aqui e todo mundo percebeu os raios saindo pode ser discreto se deve ser discreto se o Marco fez uma boa não existe silenciador não não existe silenciador não tá aí uma dificuldade também do relâmpago né é o ataque mais forte do jogo mas né muito bem é avatar 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 acorda rock acorda acorda não devia ter dado relâmpago nele mesmo vou me mutar aqui de novo porque a emoção tá grande de volta a floresta vermelha rei khan estava andando pelo bosque com o avatar rock e disse o que eu fiz a seguir rock é algo que me envergonha profundamente eu fiz uma proposta ao espírito sem braços eu disse eu me me ofereci pra tomar o lugar das pessoas que morriam eu disse leve a minha vida mas poupe a vida de todos que estão morrendo injustamente essa era a minha proposta e eu estava convicto dela mas o espírito Wu disse que não poderia fazer isso ele disse que se alimentava da energia das pessoas e que essa energia das pessoas que adoeciam era o que o mantinha vivo ele então não poderia tomar a minha vida pra eu simplesmente morrer no lugar das outras pessoas porque seria uma única vida contra a vida dos demais mas eu retruquei eu disse para o espírito Wu eu não sou uma pessoa qualquer espírito eu sou o avatar a energia do avatar é uma energia muito mais intensa do que a energia de qualquer ser humano pois um espírito ancestral vive dentro de mim é então nesse momento que as coisas saíram do controle pois o espírito Wu experimentou a energia que corre ou que corria em meu corpo e quando ele provou essa energia ele percebeu que aquela energia ele percebeu que aquela energia era uma energia pura de luz ele se deslumbrou com a energia de luz que existe dentro do avatar ao provar então essa energia que era para ele um alimento ele aceitou a minha proposta ele disse que deixaria de matar as pessoas desde que passasse a extrair a minha energia a energia do avatar o espírito Wu então cancelou o ataque sobre as pessoas que estavam doentes inclusive meu filho meu filho sobreviveu como ele era o filho do avatar foi facilmente reconhecido como a pessoa que se curou da doença quando eu voltei do vale negro de chinem com a troca tendo sido feita o espírito Wu me advertiu que me acompanharia e muito embora o meu corpo físico permanecesse no mundo físico ele estaria consumindo o meu espírito continuamente as pessoas pararam de adoecer e elas atribuíram esse sucesso a mim como eu era o avatar elas louvaram o meu nome Hei Khan aquele que conseguiu impedir a praga aquele que derrotou os espíritos sombrios do vale negro de chinem pouco a pouco a minha energia foi sendo extraída pelo espírito Wu e quanto mais ele extraia mais ele se viciava nessa energia mais ele percebia que isso lhe dava uma intensidade uma pureza uma luz que ele jamais tinha experimentado mas isso foi me fazendo definhar aos poucos pouco a pouco a vida foi se esvaindo de mim Roque e mesmo sendo muito jovem eu comecei a envelhecer envelhecer de forma anormal no início as pessoas achavam que eu estava apenas cansado mas quando meu cabelo ficou branco eu não tinha nem 50 anos quando as rugas apareceram em minha pele perceberam que eu só poderia estar sendo acometido por uma doença eu não pude desfazer o pacto com Wu eu cheguei a pensar nisso em desfazer o trato mas ele me lembrava de que se nós desfizéssemos o trato meu filho Lu Yu Han cairia doente eu não podia eu não conseguia conceber isso era muita dor pra mim não conseguia conceber então eu permiti que ele continuasse extraindo a minha energia de avatar e envelhecendo visitei a pedido dos meus amigos mais próximos vários curadores da tribo da água do norte e do sul e nem o mais talentoso curador conseguiu reverter a minha doença porque não era uma doença era simplesmente a minha energia vital sendo entregue espontaneamente voluntariamente para o espírito eu morri definhando com 47 anos de idade com aparência de 90 mas rock a minha vergonha maior não foi essa foi o que aconteceu depois o que aconteceu depois da minha morte o que pode ser o teu pior de volta à noite mas já calma conta o resto da história para eu acordar continua aí cara continua essa história aí essa história dá legal para caramba o cara está em ver fora dos rachikage é o ataque dos rachikage são 15 expedito como é que eles tem dois tem dois ciclos como é que os dois rachikage se soltam desse agarrão é fazendo um teste de corpo e aí a a cd é meu espírito mais a minha perícia em dobra d'água a cd deles é 20 20 teste de corpo né isso aí pode usar a ação principal e auxiliar auxiliar do primeiro ele vai tentar se soltar do contáculo deu 10 ação principal 12 o segundo ação auxiliar que sistema balanqueado 19 ação principal esse não dá trabalho 17 nenhum deles conseguiu se soltar aí foi difícil segurar viu boa 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 mas ambos com suas ações livres soltaram o avatar a cúpula de sombra se desfez graças a Deus nesse momento 5 rachikage 5 é exagero né vamos botar mais 2 2 rachikage pegaram o avatar 2 levaram o corpo do avatar 10 metros mais distante enquanto isso um terceiro veio com eles foi acompanhando e fez uma conjuração de uma dobra de sombras que fez com que onde eles estavam ficasse completamente nas sombras entrado no corpo do avatar um raio de 5 metros ou seja eram 10 metros de diâmetro de absoluto breu tudo ficou escuro outros 2 rachikage completando agora sim os 5 fizeram também essa técnica de dobra de sombras o que deu um grande espaço ali como se fossem 3 áreas de escuridão densa cada uma delas com 10 metros de diâmetro criou-se uma espécie de campo de sombras em que nada podia ser visto nem o avatar nem os os 5 dominadores mas ainda existiam outros 8 dominadores de sombras que estavam de bobeira ali e aí o primeiro deles faz uma rajada grande de sombras na cara 11 14 18 19 errou rajada grande acerta acerta? quanto é que está a tua defesa? é mas a minha defesa ainda ela volta ao normal Bruno certo porque dura só um turno ela então está 15 tua defesa ela está 15 está 15 mas eu vou com ação livre eu vou dissipar os tentáculos ação certo mas tu não pode fazer isso na tua reação assim fora da tua ação é uma ação livre né é uma ação livre certo tu vai querer dissipar os tentáculos e o que mais? e aí com a minha próxima ação auxiliar eu faço uma cúpula de água próxima ação auxiliar no teu turno né isso no meu turno certo então tu só fez dissipar os tentáculos e começa a fazer a cúpula com a minha reação começa a fazer a cúpula com a reação é uma defesa essa tua cúpula é uma técnica de defesa é uma técnica de reação foi a mesma que eu usei na passada que fiquei com 25 de defesa eu gasto minha reação só que como eu não tenho a reação eu gasto minha ação auxiliar do próximo turno certo ele quer repetir a defesa então tu está querendo mas espera aí tu já fez isso evitar esse dano aí não tu não tinha feito é porque ela faltou um turno certo então quanto é que a cúpula d'água pode ser feita com a reação não pode? pode e o que é que acontece? eu faço uma cúpula de água e aí eu gasto a quantidade de x igual a defesa que eu quero aumentar certo foi 19 no caso tu gasto aí 6 de x 6 de x aí a minha defesa está mais 12 agora está 27 mas não tem tentáculo nenhum mais né? é não tem mais tentáculo a galera que estava segurada se soltou certo então esse primeiro ataque acabou batendo na tua cúpula de água apagada faltam mais 7 ataques é o segundo né? vai também dar uma rajada forte na Kali 16 não passa né? foi foi a rajada foi na água da Kali mas ainda assim ela conseguiu defender se perguntando se teus tentáculos eram altos quando esses caras caíram e levaram algum dano? não não era não eles estavam só agarrados eles não tinham movido eles estavam só agarrados certo então agora o terceiro vai atacar a Lírio de Fogo 12 14 15 a Lírio de Fogo esquiva né? uma rajada de chamas em direção a ela ela pula e rola mas vocês percebem que ela está machucada com dificuldade andando com dificuldade o quarto também na Lírio de Fogo 11 13 16 17 agora passou e ela sofreu uma rajada forte de sombras que fez com que ela fosse lançada muitos mestres muitos mestres muitos metros e saísse rolando ela então caiu desacordada a Lírio de Fogo o quinto foi atacar o primeiro soldado da terra 12 o soldado da terra conseguiu escapar a rajada de sombras não o atingiu o c também foi no outro soldado da terra 5 9 12 também errou o sétimo foi no segundo soldado da terra 12 o número travou no 12 e o oitavo soltou uma rajada grande de sombras no mestre Lichal achou que ia escapar né é cara eu nem tenho reação mais lá vai rajada grande de sombras no Lichal 8 9 11 14 soltou uma rajada de sombras e errou soltou meu relâmpago aqui o estilo de lá Lichal agora estava com o relâmpago pronto e agora vejo vocês vai lá Tchau brilha brilha aonde né ele criou um campo de sombras aí cara pra ele não enxergar nada joga eu vou jogar no centro tá vendo cúpula de sombra bem no rock é no centro no centro da primeira cúpula atingiu o rock ele agulha o pior perdão pela interrupção mas é do que o Bruno quando fez a cúpula eu disse a cúpula é no rock não ele claramente está mirando no rock ele ele deve estar se confiando que o rock vai entrar no estado avatar se levar assim não estou me confiando porque ele já está no estado avatar está com ele brilhando só um detalhe o meu mestre o meu mestre dizia que quando o avatar entrava no estado avatar era imbatível ele também deve ter dito que o avatar no estado avatar se morrer acaba o ciclo né é verdade é verdade tem essa história também é verdade o que a Zola fez no hang é aí no meio das costas negativo negativo pois Bruno por mais que ele tenha acessado ele tenha acessado os tentáculos tem um povo molhado aí não tem? tem eu quero atacar esse pessoal que está molhado certo atinge o primeiro aí Thiago vai terminar o ciclo só um detalhe o Rock do jeito que está está com a defesa zero meu patrão aí você tira não beleza o tamanho da margem que ia ser eu vou atacar eu não vou atacar ele mais não é depois rola os teus dados aí e acerta os molhados eu já joguei é tu tinha rolado e tinha dado quanto? 12 17 29 pronto deixa o guarda eu não lembro não cara se era 29 era 26 deixa o guarda deu 12 17 21 27 27 não tem como esquivar não eles ainda tem a reação deles né primeiro o primeiro tenta esquivar vai pra 19 passando só 7 e o segundo usa uma um escudo de sombras é não vai adiantar não que bom que eles vão gastando x é vai quanto é que tá de dano dá 60 quanto foi a margem ele normal ele normal é 55 dá 7 de margem dá dá 62 62 62 de dano arrejava mas é só escolher umas consequências alternativas pra não matar a pessoa tá se confiando demais que vai matar o cara né só atacar o raio nas pernas do cara tá mais perto do chão o cara vai sofrer mesmo tá se confiando demais que vai que vai tirar 7 consequências de uma vez ou toda a resistência dele com esse ataque né não eu não eu não eu não quero matar o cara eu quero dar um é é é quando você usa alternativas alternativas consequências alternativas você simplesmente reduz a quantidade de consequências isso é certo é bom quando você não tá querendo matar com consequências o que significa que tu tá com medo de causar a sétima consequência nele com esse ataque ou uma consequência ou uma massiva assim 3 também é muito matar o cara com 3 só que com 3 é é uma consequência definitiva com 4 você pode escolher matar você pode escolher ah então tudo bem se pegar normal e não matar o cara deixa aí com as consequências certo então causou 4 consequências nele não quero matar ele ele caiu no chão o relâmpago foi e detalhe ele ele tava molhado né e isso aumenta o dano não né só conduz o dano não aumenta o dano só dá dano é tipo não tem água ali por perto até 5 metros vai dar 30 de dano evidente pois os dois foram eletrocutados esse segundo aí os dois foram eletrocutados se tiver mais pessoas próximas a ele não aí tu tava também forçando a barra até porque é eu já tô aqui sendo generoso ao permitir que haja uma condução de um pro outro que eles não estavam também de mãos dadas não e não tinha também uma uma ponte d'água ele não tava dentro do riacho exatamente não era um riacho né era só um pouco d'água que tava entre os dois ali ainda tô deixando os dois serem atingidos então é o primeiro ficou bem tostadinho o segundo o segundo ficou bem eletrocutado também mas ainda tava com sinais vitais é mas ambos estavam caídos no chão quando isso aconteceu os soldados do reino da terra olharam pro Li Chao com spam todos vocês já agiram ou não não ainda falta eu a Zian tá desacordada o que a Kali vai fazer eu vou manter a concentração na cúpula de água Bruno com a minha ação principal é com a ação auxiliar eu vou usar garras congeladas que nem a Hanna faz condensando o ar só que eu vou usar o combustível a própria cúpula mesmo tudo bem tem quantos fora da daquele negócio negro da da fumaça negra que criaram tem 10 sendo que 2 estão no chão depois da da eletrocução pronto eu vou atacar o mais próximo que tiver aí um ataque com a ação auxiliar 10 16 20 24 mais 3 dá 27 27 ele vai aparar e vai receber só metade do dano eu com garras direção a ele 5 de dano mas foi 27 né a defesa dele é 15 então foi 12 de margem 5 17 dividido por 2 arredondado pra baixo dá 8 ele recebeu 8 de dano vou gastar convicção e vou dar mais 3 ataques nele com as garras vai caramba 8 12 16 17 19 20 20 passa 5 é 4 mais 5 de dano 10 de dano ele tá ainda conseguindo se movimentar bem não causou consequência nele ainda mais um ataque nele eita deu 10 16 21 22 23 24 24 passou 9 mais 5 mais 5 14 agora causou uma consequência nele mas goa a pele a roupa dele e foi possível ver muito embora a pele dele fosse muito pálida sangue saiu ali do ferimento opa é mais um ataque é uma pena não poder usar o último ataque de garra nele aí eu vou ver 6 12 14 16 16 mais 4 20 20 passou 5 mais 5 10 não causou nenhum deu mais um ataque com as garras nele ele tava se movimentando muito bem eles eram muito ágeis esses nominadores de sombras não causou mais nenhuma consequência nele ele só sofreu aquele ataque ele olhou com os olhos fundos que ele tinha pra cara com raiva aí tu tira aí Bruno 4 de x certo agora os soldados tá só com 6 de x viu eu sei a dúvida aí Bruno é porque eu só gastaria metade de um x em cada ataque aí eu seria gastado 6 mesmo ou só 2 é sempre arredondado pra cima então é 4 de x mesmo os soldados do reino da terra está inconsciente os agora os aquele aquelas sombras com completamente 30 metros de sombras que tinham sido conjurados por aqueles rachicais foram se movendo até chegarem numa floresta que tinha ali perto as árvores a escuridão entrou na floresta os outros 8 8 é porque 2 rachicais ficaram caídos no chão um rachicais foi até um dos corpos caídos e pegou o companheiro levando-o para longe outro rachicais foi até um segundo pegou também com a situação auxiliar e o lançou e o carregou para longe todos eles usando seu deslocamento total os outros 6 também correram todos em direção na mesma direção que as sombras estão partindo entrando na floresta no meio da noite escuridão total já é difícil a floresta porque o luar não permite ver dentro da floresta normalmente ainda com essa sombra que não dá para ver nada mesmo Bruno inutilmente eu ainda não consigo totalmente de volta para a floresta de folhas vermelhas lá vamos nós foi o que o Reikão fez fora desembou foi o que o fez Reikão olhou para o apatarroque e disse roque o que eu fiz a seguir é o que eu carrego no peito com a maior vergonha possível quando eu morri já não havia energia a ser extraída de mim agora assim como eu e você podemos conversar aqui porque existe uma conexão telepática entre nós já que nós somos essencialmente o mesmo indivíduo o Shen quando absorveu minha vitalidade também criou um vínculo telepático comigo e ele podia ainda se comunicar comigo mesmo depois da minha morte assim como você consegue se comunicar ele me disse eu avatar eu exijo que você cumpra o seu sua parte do trato e eu disse pra ele mas eu não tenho como cumprir eu já não estou mais vivo aí ele disse tudo bem então eu voltarei a matar as pessoas e levarei comigo o seu filho Roque eu já tinha morrido em uma tristeza profunda quando eu escutei isso embora eu tivesse morrido meu filho continuou vivo eu não podia permitir que meu filho fosse levado como a minha esposa foi então eu fiz a coisa de que eu mais me envergonho na vida eu disse a ele pare não eu posso lhe ajudar a revelar os próximos avatares nessa hora tu viu uma lágrima descendo do olho do rei Khan caraca eu não sei se eu fico com pena ou com raiva desse velho agora o rei Khan disse é vergonhoso pra mim admitir Roque mas em um ato desesperado de apego à vida do meu filho eu negociei a vida dos próximos avatares bebês e eu revelei a localização de cada um dos bebês que foram extraídos a sua energia vital foi extraída um a um durante 40 anos durante 40 anos eu não sei afirmar pra você Roque lágrima dele ele já tava chorando copiosamente eu não sei dizer pra você quantos avatares eu revelei mas eu sei que chegou a ser mais de um por ano dessa vez eu realmente começo a me sentir com raiva eu vou cerrando os punhos o Roque não tem a maturidade necessária pra entender apesar de sentir o sentimento que ele teve pois ele pensou em fazer o mesmo pela June ele pensou em fazer o mesmo pelo povo sacrificar-se pelo povo ele faria a mesma coisa mas essa segunda parte tava muito difícil pra um pro Roque conseguir aceitar ele continuou eu escuto mas com raiva eu revelei a localização de cada um dos bebês avatar pois eu tinha uma conexão com eles assim como eu tive com você eu sabia onde eles estavam o último foi um bebê da tribo da água do norte foi aquele que veio antes de você esses avatares eram sacrificados antes mesmo de ser descobertos o ciclo aconteceu não é que foi um avatar do fogo e depois veio um da terra como você na verdade depois do fogo veio um do ar e depois da água e depois da terra e depois do fogo de novo e depois do ar depois da água e depois da terra e foi isso mais de 40 vezes eu peço perdão a você Roque pelo que eu fiz eu não espero que que você me perdoe pois o que eu fiz é imperdoável o que mais me o que mais me deixa indignado percebeu que ele tava chorando muito apesar de ser um velhinho ele tava chorando que soluçava o que mais me deixa indignado é porque ainda hoje em todo o mundo celebram a minha existência como se eu fosse um herói um herói Roque mas eu não sou melhor do que o próprio espírito Wu eu não sou melhor do que o próprio espírito das sombras porque por motivos egoístas por motivos egoístas eu entreguei a vida de mais de 40 avatares quando meu filho Lu Yu Han finalmente morreu velho aos 60 anos de idade eu me recusei a continuar colaborando com o espírito Wu eu não revelei eu parei de me comunicar com os próximos avatares eu parei de revelar a localização dos próximos avatares e foi aí que você nasceu você nasceu pouco tempo depois de Lu Yu Han morrer meu filho e eu parei de colaborar com o espírito Wu mas o tempo que ele provou a energia do avatar foi muito longo e ele já estava completamente fissurado nessa energia nos 15 anos em que após o seu nascimento ele entrou em contato com dominadores de fogo dominadores do fogo que ao saberem o que eu fiz revoltados com o que eu fiz se uniram em uma ordem uma ordem que visava desfazer o mal que eu tinha criado uma ordem que seria alimentada com a energia sombria do espírito Wu a ordem das sombras foram eles dominadores do fogo que foram agraciados com o poder das sombras talvez você se lembre de que a forma de dominação das sombras deles parece muito como uma fumaça pois é justamente do fogo que eles tiram seu poder e eles serviram ao propósito do espírito Wu durante esses 15 anos procurando o próximo avatar tentando encontrar e o próprio espírito Wu não sabia já tinha perdido a conta de qual seria o avatar do próximo ciclo de tão inebriado que ele estava com a energia pura e com a luz do avatar ele não sabia mais onde viria de onde surgiria o próximo avatar foi então que ele descobriu você naquele festival na nação do fogo ele descobriu você mas eu acho que você mostrou pra ele que não é tão fácil assim se apoderar de um avatar quando ele não se entrega covardemente como eu fiz você em seu poder máximo no estado avatar naquela caverna mostrou ao espírito Wu que nós o avatar podemos ser imbatíveis mas agora ao que parece ele está tentando atingir você no mesmo lugar em que ele me atingiu coração e ele está prestes a fazer a mesma proposta a você que ele fez pra mim você terminou isso era tudo tudo que eu tinha pra lhe falar tenho pouca coisa pra lhe dizer agora mas eu nunca senti tantas emoções como acabei de sentir e algumas coisas você estava certo mas nenhuma coisa você encontrou você esteve certo quando eu quis sacrificar-se em prol de todas as outras pessoas que iriam ser enfrentadas mas você errou em uma coisa em dizer que era não era pouco melhor que o espírito Wu-Cheng ser pior e se você quiser recuperar e restaurar sua honra espere que encontre um meio de me ajudar quando eu for destruir esse desgraçado eu me vire e vou saindo de perto dele ele ainda chorava muito eu vou me distanciar alguns metros o suficiente pra que talvez o choro dele não incomode eu vou me sentar e tentar praticar a meditação que o mestre lhe inicia ele ainda chorava muito principalmente depois de ouvir o que tu disse ele era muito pior do que o espírito Wu né infelizmente uma criança 15 anos com raiva cresceu do jeito que ele cresceu ele então disse ok eu posso lhe ajudar eu vou lhe ajudar ele foi caminhando na tua direção nessa hora tu percebeu ele foi caminhando com muita convicção na tua direção no que ele foi se aproximando de Tito percebeu que ele entrou no teu corpo e quando ele entrou no teu corpo subitamente o Avatar Rock abriu os olhos uma luz azul começou a brilhar intensamente e foi nessa mesma hora que ali no meio da floresta as sombras no meio da sombra intensa mestre Lichal Kali e os dois soldados viram uma luz brilhando muito intensa no meio das árvores o Avatar Rock tinha entrado no estado Avatar nossa acabou a batalha e nós vamos ficar aqui por hoje nós vamos ficar por aqui certo deixa um relato que eu preparo para a próxima sessão e me botei dá para gastar nove vamos lá então pessoal como sempre foi uma grande honra uma grande satisfação tê-los aqui com mais esse episódio bastante revelador e bastante pesado né vamos admitir bem pesado o que o Reikam falou mas chegamos ao final de mais um episódio e agora parece que o negócio vai ficar feio mesmo com o Avatar Rock no estado Avatar uma Kali na lua cheia e o mestre Lichal soltando relâmpago para tudo quanto é lado agora então o negócio vai ficar tenso então se você ficou até aqui meu muito obrigado a todos foi um prazer uma honra tê-los aqui e eu vou lhe fazer um convite para que você assista o próximo episódio episódio 5 que já vai se aproximar muito da conclusão da nossa história da lenda de Rock beleza se você gostou desse vídeo não esqueça de clicar no like se você ainda não é inscrito no canal se inscreve no canal para você ficar por dentro toda vez que tiver vídeo novo inclusive ativa o lembrete o sininho para que toda novidade que for postada aqui no canal você já seja notificado beleza como sempre grande satisfação a todos um forte abraço e a gente se encontra nos próximos vídeos nos próximos episódios valeu para ovin no a mas a empresa a a a